É o Elite dos Mandela Ela tem cara de santa, mas de santa não tem nada Ela tem cara de santa, mas de santa não tem nada Então cê tá rebolando gostosinho planetário Ela tem cara de santa, mas de santa não tem nada Então cê tá rebolando gostosinho planetário Ela tem cara de santa, mas de santa não tem nada Ela tem cara de santa, mas de santa não tem nada Então cê tá rebolando gostosinho planetário Puta que pariu caralho